que tu não fugis da escola eu prefiro sim o sacristão que sou eu quem anda com essa cola não dá-me de nome a mim que eu sou um gajo e um correiro há quem diga que sou maluco ai por esse mundo inteiro um padre é quem reza a missa o sacristão é quem leva o dinheiro e gostei dele de cada lado gostei dele de cada lado quem tiver o governo quem tiver já sabia que era assim já sabia que era assim quem vive por fora da mente se ele desculpe a mim se ele desculpe a mim eu falo da freguesia um padre da freguesia e cacabu que até fazão cacabu que até fazão cacabu que até fazão cacabu que até fazão És um homem de confiança, és um homem de confiança Por isso és a sacristão, por isso és a sacristão E dizem que não é a favor, mas dizem que não é a favor Quem chegar na costa ganha, quem chegar na costa ganha Eu a mim não rouba nada, eu a mim não rouba nada Aí há quem eu sou patrão, aí há quem que é super patrão Estás a fazer confusão, tu escuta lá a mim Estás a fazer confusão, quando falas de roubar Estás-me a chamar de ladrão, e depois tu é que te vais confessar Ai ó padre na confissão, posso melhorar o meu amigo Ai é que neste cantinho, obrigado ó colega Por esse bonito padinho, que eu tenho respeito ao amigo Um homem que é velhinho, como antes eu sempre crio Sou um homem da polivalência No cantar ao desafio, não faço muita inteligência Gosto de cantar com pensado, e um homem com experiência E um homem que é velhinho, com muita dor Quando eu tôvendo lá, eu tôvendo lá E um homem que é velhinho, com certeza E um homem que é velhinho, com certeza Eu행i que vai uma vantada com Finn E um homem que é velhinho, com certeza E um homem que é velhinho, com certeza Não me caia à força, a sair Não me caia à força E se não dá as contas do recado O que veste fazer é que Não dá as contas do recado E se não vai sair daqueles E se não dá as contas do recado E se não dá as contas do recado E quando eu estudei para a pátria E quando eu estudei para a pátria E primeiro fui continente Primeiro fui continente Não tens cara de gatão e tu Não tens cara de gatão e tu Não podes roubar a gente Não podes roubar a gente Escuta ó meu amigo O mentiroso mente sempre Eu não sou da madeira Eu sou do continente E eu vim à vossa terra Para pôr o povo contente Se você escuta ó meu amigo Consigo não me atrapalho No cantar e aos piques Como o veia não falho Mas tenho que me ir embora Porque estou aqui em trabalho Obrigado minha gente Vou cantar com minhas calmas E agora vão-vos dizer Vão-vos pedir pelas almas Para estes artistas aqui juntos Uma grande salva de palmas